Olá pessoal, senador astronauta Marcos Pontes, agora são 8 horas da noite, 20 horas, estou chegando em Cruzeiro para a minha última agenda aqui, em campanhas para os nossos prefeitos do Partido Liberal no Vale do Paraíba. Hoje foram sete cidades, eu encontrei com muita gente trazendo a palavra importante da direita para cá e estou cansado, sem dúvida nenhuma, a gente começou cedinho em Campos do Jordão e viemos passando por sete cidades, com os eventos nas cidades, ajudando, fazendo essa campanha para os nossos candidatos a prefeito e vereadores do Partido Liberal, mas estou muito feliz. A gente vai fazer agora aqui essa campanha junto com o nosso candidato a prefeito aqui da cidade e depois ainda volto para Brasília hoje, vou chegar provavelmente no começo de amanhã, no começo da madrugada lá e amanhã cedo, terça-feira, estarei no Congresso lá no Senado, como normal, para fazer o meu trabalho para a população brasileira. Dia corrido, cansado, mas estamos aí trabalhando, 22. Um abraço, tchau, tchau. 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 Tchau.